A CIDADE NO BRASIL A distinção entre nada e coisa nenhuma Tanto melhor é que quando há bruma a esperar por um Sebastião Quero venho ou não? Grande é a poesia, a música, a bondade e as danças Mas o melhor do mundo são as crianças E o sol peca só quando em vez de criar seca E mais que tudo isto é Jesus Cristo Que não sabia nada de finanças Nem consta que tivesse bibliotecas A CIDADE NO BRASIL Obrigado.